A partir de agora, diretamente dos estúdios do Ministério Roraes, sem cessar, no Rio de Janeiro, com Carlos Roberto e Rosana Nascimento. Bom dia, Espírito Santo! A Palavra de Deus, em Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14, nos diz assim. Ele nos libertou do império das estrelas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. A paz do Senhor Jesus, igreja! Amados irmãos, a saída das trevas e a entrada na luz, no reino de Deus, só é possível para aquele que crê na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos reconhecer o perfeito amor de Deus e compreender tudo o que Jesus fez para nos resgatar do lamaçal do pecado. Se hoje somos libertos, é porque o seu amor nos alcançou. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23 Mas Jesus venceu e nos tirou do império das quevas. A sua morte nos trouxe vida. Que fique para trás tudo o que não está de acordo com os princípios de Deus. E que o Espírito Santo nos guie diariamente a andar de fé em fé. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneçam sempre em nossas vidas. E sempre buscando estar em santidade. Pois somos falhos e pecadores. Mas Deus nos deu a sua misericórdia, que se renova a cada amanhecer. Amém? Que Deus nos abençoe. E que possamos agradecer pelo privilégio de mais um dia de vida. E que o nosso dia seja repleto da santa presença do nosso Senhor Jesus. Amém, amada igreja. Amém, amada igreja. Amanhã, mais um bom dia, Espírito Santo. Com a nossa irmã Solange Teixeira. Tenha um bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Espírito Santo. Amém.